A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL we are here to help people even if there isn't this idea Há três anos que João Simões veste a farda da Brigada de Trânsito para patrulhar a A5. Tal como o colega Miguel Quinta, que há seis anos fiscaliza os condutores, tem os 25 quilómetros da autostrada na palma da mão. É uma autostrada muito perigosa. Há sítios que têm muita verma, mas há outros que não têm verma nenhuma para as pessoas. Ficar sem gasóleo ou gasolina não dá multa, mas leva os agentes a parar várias vezes por dia. Ao lado dos polícias, trabalham os funcionários da Brisa, também eles habituados a patrulhar a A5. De cada vez que saem da oficina, cobram 24 euros aos condutores que precisam de ser abastecidos. O combustível, esse é o preço da bomba. Fiquei sem gasóleo. Não tinha reparado, este carro tem um sistema de alerta estranho. Pequenas avarias que nós detectamos e conseguimos, resolvemos. As desempanagens, tipo fornecer combustíveis, que também é muito frequente a acontecer. E depois temos a parte mais importante, que é a parte da segurança, para a qual também estamos vocacionados. Graças ao cruzamento de dados, a simples introdução da matrícula no computador, permite ver se o carro tem seguro e inspeção. Nós inserimos aqui a matrícula do veículo. E ele dá-nos se tem inspeção ou não, válida ou reprovada. Vamos ver se realmente o carro está apreendido ou não, através da central. Se estiver apreendido, vamos proceder ao serviço. Se não tiver, o senhor segue viagem, nós também. A situação é diferente. As situações não são todas iguais. Estava a falar ao telefone. Já admitiu a infração. Claro, quer dizer, era perfeitamente evidente, não fala a primeira não admitir. São dias em que nunca se sabe o que vai acontecer. Já aqui à direita, e aí um senhor começou sem gostar, sem fazer sinal. Eu a desviar-me um bocadinho dele, passei por cima da lista branca e descontrolei. Não, já não me segurei, já não fui capaz de segurar o carro. Acidentes também é preciso ter um bocado de estômago, como a gente diz, não é? Porque nós vimos a pessoa ali e poderá ser um de nós, não é? Ou da nossa família. Não, já não me segurei, já não me segurei. Mas não me segurai, já não me segurei.